A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro mais uma estação E alegria no coração Na família de Gonzaga Tem três representantes Zé Gonzaga, Chiquinha Gonzaga E Joquinha Gonzaga Seu sobrinho Vamos lá, joga! Quem vai Na Belém do Pará Desde a hora em que sai Não se esquece de ir lá Quer voltar a lembrar O açaí, o tacacá Que saudades que dá De Belém do Pará Orar na matriz de Belém Conversar com alguém Como é bom recordar Jesus em Belém Foi nascer Eu quisera viver Em Belém do Pará Taquitupupi Tem mais o jangu Também camarão Quem quer tacacá? Taquitupupi Tem mais o jangu Também camarão Quem quer tacacá? Taquitupupi Tem mais o jangu Também camarão Quem quer tacacá? Tem mais o jangu